Rio de Janeiro, 13 de maio de 2017 Oi família, tudo bem? Queria saber de vocês se já pararam e observaram como se alimentam no dia a dia. Pois é, fiquei alguns dias pensando em todas as besteiras que comemos nos dias corridos e percebi que a maior parte é açúcar. Assim, me lembrei que reclamamos demais porque estamos acima do peso. Por isso, venho aqui perguntar o que podemos fazer para melhorar. Então, fico por aqui deixando essa pergunta e espero que me respondam. Um grande beijo, Mayara.